Curral sem porteira Se eu tô levando zero, não é porque eu quero É que ela foi embora e me botou na faixa Do que adianta eu ganhar se no seu coração já perdi o primeiro lugar Vaqueiro apaixonado sofre Não é o por que tá duro, é o meu coração tá mole, mole, mole Vaqueiro apaixonado sofre Não é o por que tá duro, é o meu coração tá mole, 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 mole Do que adianta eu ganhar se no seu coração já perdi o primeiro lugar Isso é Diego Rosa, vaqueiro apaixonado Se eu tô levando zero, não é porque eu quero É que ela foi embora e me botou na faixa Do que adianta eu ganhar se no seu coração já perdi o primeiro lugar Vaqueiro apaixonado sofre Não é o por que tá duro, é o meu coração tá mole, 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 mole Vaqueiro apaixonado sofre Não é o por que tá duro, é o meu coração tá mole, 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 mole Vaqueiro apaixonado sofre Não é o por que tá duro, é o meu coração tá mole, 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 mole Vaqueiro apaixonado sofre Não é o por que tá duro, é o meu coração tá mole, 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 mole Do que adianta eu ganhar se no seu coração já perdi o primeiro lugar Não é o por que tá do que tá mundo Não é o thehornidade Obrigado.